Oi gente, hoje a receita vou fazer essa deliciosa cobertura de ninho para bolo que fica uma delícia e pode ser para qualquer tipo de bolo então se liga aí no vídeo sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e essa receita vou precisar de poucos ingredientes que talvez você tenha na sua casa e se você estiver procurando uma receita de cobertura de ninho para bolo então achou a receita certa continue no vídeo e fique até o final e vamos para os ingredientes uma caixa de creme de leite 200 gramas uma caixa de leite condensado de 395 gramas uma xícara de leite em pó ninho uma colher de manteiga sem sal em uma panela vou colocar todos os ingredientes e após vou misturar bem se vocês estão gostando do vídeo aproveite e deixe o seu like e vai compartilhando com todos os seus amigos porque tem vídeo novo toda semana após ter misturado bem vou levar ao fogo com fogo médio vou ficar mexendo até começar a ferver já começou a ferver então baixei e vou ficar mexendo sempre até dar o ponto entre 15 a 20 minutos já está pronto pronto gente olha aqui o ponto já está soltando da panela então esse é o ponto certo já está bem consistente então esse é o ponto certo então já vou desligar e vou esperar esfriar para finalizar a cobertura já está quase frio está meio morninho então vou acrescentar de 2 a 3 colheres de creme de leite para finalizar e ficar uma delícia agora é só mexer até se misturar bem por completo pronto gente já finalizei então esse aqui é o resultado e após isso é só colocar em cima do bolo e finalizar com um pouco de leite ninho por cima peneirado na paneira que fica maravilhoso então compartilha aí com os seus amigos e até o próximo vídeo